Bom dia, seguimores lindos, maravilhosos! Conforme combinados, vou postar aqui mais um vídeo ensinando a vocês como fazer o nosso porta-cartão. Lembra do nosso porta-cartão? Esse aqui da nossa bolsa carteira Leolinda D'Altro? Ó, então, eu disse que ia fazer um vídeo ensinando pra vocês como é que faz o porta-cartão, então eu vou fazer agora, tá bom? Você vai precisar de um tecido, esse aqui é um tricolinho, vou ensinar passo a passo, é porque eu já estava cortando e aí eu lembrei, falei, ai, lembrei gente, tô devendo um vídeo, então, devo, não nego, pago assim que puder e hoje é o dia que eu posso. Então, eu cortei o tecido. Como é que eu inicio? Na criação das minhas modelagens eu sempre vou na necessidade, então eu já medi aqui, ó, se comporta um cartão aqui dentro, então beleza. Então, eu cortei um tecido na altura de 39 centímetros, dá pra ver? 39 centímetros. Vão anotando aí, tá? E aí eu começo, ó, 39 por, mas essa largura aqui eu vou ajustar, porque eu ainda vou cortar aqui, porque essa é uma, um porta-cartão pra sanfonada. Quanto é pra sanfonada eu corto um pouquinho menor, né, da largura total da carteira, eu corto a sanfonada um pouco menor. Ó, entendeu o que eu falei? Vou explicar. Eu gosto de explicar mesmo. Esse aqui é o bolso sanfonado, então, ele, se você perceber, ele não é na mesma largura que a carteira, ele é um dedo menor. Por quê? Porque quando eu costuro aqui, ó, a minha abinha da sanfona, ela fica pra dentro, tá? Ela não fica visível aqui. Percebam que vocês não veem, ó. Agora, se eu cortar rente, fica estufadinho pra fora. Isso é bom você observar. Gente, a costura é intimidade, tá? Vocês vão pegando com o tempo. Então, a minha largura aqui é de 24, mas, como eu disse, eu vou ajustar depois. Então, vamos focar aqui no comprimento, ok? Então, o que é que eu fiz? Primeiro eu medi 2 centímetros. Ó, essa regra aqui é ótima. 2 centímetros. Aí, dos 2 centímetros, eu meço mais 4. Olha só como usar essa régua maravilhosa. Você tem a medida tanto na vertical quanto na horizontal. Então, eu já sei que aqui eu tenho 4 centímetros, ó. Conseguem ver? 1, 2, 3, 4. Tracei. Ótimo. Eu não preciso pegar aqui, ó, medir 4, tintim. Medir 4, tintim. E depois eu venho aqui e risco. Não, eu já venho aqui direto na linha inicial. E marco 4 centímetros. Depois do 4 centímetros, eu vou mais 2. 2 centímetros. Dá pra ver aqui? Não dá. Mas tá bem na linha que eu marquei aqui. Eu vou usar isso aqui porque eu já risquei. Ela já tá toda riscada. Então, eu vou usar isso aqui só pra vocês verem. Então, recapitulando, peguei do início pra cá, 2 centímetros. Alinhei aqui. Ó, tá vendo como ela tá bem alinhada? E risquei. Aí, agora, a partir dessa linha que é a minha linha guia, eu marco 4 centímetros. Tá na linha aqui, ó, de 4 centímetros. E eu venho aqui e risco. Ok. Aí, agora, na linha do 4 centímetros pra cima, eu marco 2. 2 centímetros. Então, essa vai ser a minha conta. Aí, agora, dá 2, 4, 2. Eu marco, agora, quanto? 8 centímetros, porque vai ser meu 4 centímetros dobrado. Drobado é mole? Mas, enfim, voltando. Ai. Então, como são 4 centímetros dobrado, aberto, fica 8. Então, você vai medir daqui pra cá, 8 centímetros. Ó. Tá vendo? Da linha inicial pra linha de cá, na próxima linha, na próxima dobra, você tem 8 centímetros. Da linha, da segunda linha pra outra linha, mais 8 centímetros. Você conseguiu pegar? Vamos lá. 2, 4, 2, até aqui, 8. Daqui pra cá, 8. Daqui pra cá, 8. Tá? Muito simples. Em resumo, dessa linha pra cá, tem 6 centímetros. Ok? 2, 4, 2, 6, 2, 6, 2, e aí vai. Nisso, quantas vezes eu vou ter que repetir esse processo até alcançar? Vai do comprimento da sua carteira. Que comprimento é esse? É dessa altura aqui que eu estou me referindo, tá? Essa altura aqui é que vai dizer quantas dobras você vai fazer pra ficar certinha na sua carteira. Então, aqui, eu fui fazendo, fui medindo, ó. Tá? Eu gosto da... Aí, assim, depois eu costuro aqui, costuro aqui e fica meu bolso prontinho. Então, eu vou colocar aqui o meu zíper. Gente, deixando bem claro que eu só tô ensinando como faz o porta-cartão, tá? O bolso, eu já ensinei naquele vídeo. Se vocês não lembram, se vocês não assistiram, corre lá no vídeo onde eu tô ensinando a fazer a bolsa-carteira Leolinda D'Altro. Que também temos a carteira Leolinda D'Altro, inclusive esse porta-cartão aqui é da carteira Leolinda D'Altro. A diferença é o acabamento e só tem um porta-cartão. O outro tem dois portas-cartões dos dois lados, tá? E aí, eu venho com minha entretela, corteja na medida, vou colocar aqui dentro, prendo com o alfinete. Ó, gente, eu gosto de botar bem rente aqui, por quê? É obrigado? Não, não é obrigado, mas eu gosto das minhas peças bem encorpadas, bem durinhas. E aí, eu coloco uma entretela. Ai, o troço aqui, essa agulha aqui tá cega, ó, a cabeça cega, é incrível. Depois eu vou fazer uma limpa aqui, vou agarrar meio mão de agulha fora. Vocês passam por isso também? Ó, coloco aqui também. Tem gente que usa aquela fita dupla face, também funciona. E eu gosto, eu já usei. Mas, num outro momento, eu gravo um vídeo mostrando como colocar a fita dupla face aqui. Porque a intenção aqui é só deixar isso aqui bem firmezinho. Peguei a mesma agulha. Dizem que quem sabe faz ao vivo, né? Olha o som do caminhão que acabou de chegar aqui. É, meu ateliê é um ateliê improvisado na minha varanda. Então, já sabe, tem barulho, tem criança passando na rua. Mas, bafocar aqui, tô conversando enquanto eu tô colocando aqui o alfinete. Ah, outra diferença. Na carteira Leolinda D'Alto, na bolsa carteira Leolinda D'Alto, essa terceira carreira aqui, ela é decorativa. Ela não tem abertura. Só essas duas aqui. Na carteira Leolinda D'Alto, tem os três. Até porque, pra compensar, porque só é um porta-cartão. O outro tem dois porta-cartões, ok? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou passar a ferro, que eu nem vou mostrar passar a ferro, porque vocês já sabem que tem que passar a ferro pra entreter ela grudar, né, irmão? Né, não? E aí, agora eu vou costurando aqui, ó. Como já tá preso com o alfinete. Na largura do calcador. Eu já mostrei meu calcador pra vocês. Ah, eu vou mostrar na máquina, que eu vou costurar pra vocês. Na largura do calcador. Ahn... Não, vou ter que mostrar. Pera aí. Deixa eu tirar aqui da máquina, que é o que eu não queria fazer. Tá, RPG? Esse é o meu calcador, já falei. É o calcador da minha doméstica. Eu tenho uma Singer doméstica. Ó, tá vendo aqui? Eu vou costurar nessa largura aqui do segundo. Um, dois. De lá pra cá, ó. Um, dois. Eu vou costurar aqui. Então, vou ficar bem assim. Pra ficar uma costura bem fininha, só uma costura de acabamento, até mesmo pra firmar a entretela. Feito isso, costuro no meio pra ficar dois porta-cartões. Desse lado e do lado de cá, ok? Vamos pra máquina. Retrocesso. E agora você vai segurando. E costurando. Olha só. Tá vendo? Vou fazer agora nas outras duas fileiras. Gente, nunca esqueçam de dar o retrocesso, tá? É o retrocesso que trava a linha. Ou seja, não deixa descosturar. Cara, o laboratório da Índia, de produção de vacina, pegou fogo, velho. Puta que pariu, velho. Olha aqui, tá incendiado. Pronto. Pronto. Vamos pra mesa pra ajustar, passar ferro de novo. E marcar o meio. E costuraremos o meio. E agora a gente finaliza o nosso porta-cartão. Olha só. Costurou aqui, costurou aqui, costurou aqui. Ups, essa aba tá pra fora. Aqui. Essa parte é que a gente vai costurar o nosso zíper. Aqui a gente vai dobrar e costurar. Mas o importante agora é achar o meio. É o próximo passo. Como é que você vai achar o meio? Você vai dobrar aqui esse porta-cartão. Ó, vai marcar aqui, ó. É assim que eu faço. Ou você passa o ferro. Pega o ferro, coloca aqui em cima que ele vai ficar dobradinho. Agora você abre. Vem com a santa régua. Eita, régua boa. Essa linha aqui. Olha, a costura é boa porque ela já é um guia, né? Então, se a linha aqui marcou aqui. Vocês já... Vocês conseguem enxergar aqui? Não, né? Mas tá arriscada. E vem com giz. E vem bem forte. Pronto. Marcado no meinho. Aí agora você vai passar uma costura aqui. Então, pra essa parte não ficar solta, você vai passar uma costura aqui e outra aqui. Por quê? Porque é importante depois, quando for juntar aqui a aba, o que prende, isso aqui não fica dando trabalho, não fica dobrando. Então, é mais fácil. Então, eu já fiz aqui uma. Que aí vocês conseguem ver. Isso aqui eu vou cortar, tá, gente? Então, não se importa com esse bolo de costura aqui, não. Costurei no meio. Passei uma costura bem suave aqui. E outra aqui. E assim fica o nosso porta-cartão. Então, obrigado pra vocês que chegaram até aqui, até o final do vídeo. Repetindo qualquer dúvida. vocês deixam mensagem aqui embaixo, nos comentários, que eu tiro assim que ler, tá bom? Outra coisa. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, comentar, curtir. E o mais importante que é compartilhar, pra que todo mundo possa ver os nossos vídeos, os vídeos do Ateliê Flor do Quilombo. Olha que delícia. Maravilha, chuchu. Eu vou deixar aqui embaixo também o link da nossa página no Instagram, o arroba nissedeverdade e o arroba flor do quilombo. E o link da nossa loja. Então, caso vocês queiram adquirir um lindo e maravilhoso produto do Ateliê Flor do Quilombo, é só clicar no nosso link que você vai ser redirecionado pra o catálogo da loja, ok? Beijos, muito obrigado, muita ché pra vocês e aguardem o nosso próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.